Eu desafio o Roniel a beijar a menina da peixeira, da galinha. Você falou, Mudinho? Não, Mudinho não, não, calma, calma. Vamos logo, meu filho, se for, venha logo. Eita! Eita, seria um beijão? E aí, eu faço o quê? Vou botar aqui uma enquete. Vamos! Vamos, meu filho, arrocha! A galera da fraternidade tá começando! Caralho, deixa o cara quieto, tá viajando. Tá começando mais um vídeo aí no canal da fraternidade, moleque, eu sou o Santos Crezeiro. Eu vou tomar sua parede aí, vou, velho. Então, registro, a galera tá insana, meu filho. Hoje, esse verdadeiro desafio vai ser bem diferente do que vocês já conhecem, hein? Tô aqui com essa galera aí, ó. Ô, meninos, olha o povo lindo. Bota pra atorar. Olha isso aqui, ó, como é que é lindo, ó. Ô, meninos, ele tá de carro de baixo, ó, dá um sorriso. Que que tem uma droga comigo, não, velho, vou pegar você, velho. É nois. Ô, meninos, meninos. Não quero papo, não. Como é quebrar, ela já tá com a garrafa na mão, ela se vira, roda primeiro. E é o seguinte, hoje vale tudo, viu? Hoje é verdadeiro desafio, você pode perguntar o que você quiser e desafiar o que você quiser. Vamos lá, então. Dale. Tira. Jayane. Jayane e o Gago. Jayane pergunta pro Gago. Foi ela? Foi a Dili. Eu pergunto? Foi a Dili e pergunta pro Gago. Verdade ou desafio? Desafio. Eu sou o Tadutu. Ele falou desafio? Eu desafio o mudinho a beijar a Kali. O tradutor vai. O tipo de beijo que pode ser? Só um selinho ou é beijo mesmo? É beijo. Eu nunca vi na história de verdade desafio aqui, as pessoas se dão tão bem assim. Eu tô achando que já tá rolando algum clima. Eu também acho. Eu também acho. Não sei o que. Não vai aceitar selinho. Peraí, que eu sou o tradutor do cara, vai. Dá um beijinho mesmo e pronto, porque é a alombra do cara. O Gago falou pra mim, essa noite que não foi dormir junto, que é o mesmo quarto. O que é isso aqui? O mesmo quarto. Ele chegou aqui, ó. Deitou aqui na cama, deu um pulso. Ah, você falou bem assim, ó. Perdi 80% da minha postura de Gago. Ele falou isso. Cadê? Cadê? Perdi 80% da minha postura de Gago. Por causa da mulher. Vambora, vambora, beijão. Só o selinho não. O selinho não. Ah, não. O Gago regou. Verdade, eu desafio. É desafio eu. Eu desafio o Roniel a beijar a menina da peixeira da Gavinha. Eeeeee! E aí? Ah, o Budinho falando? O que você falou, Budinho? Não, não, não. Calma, cara. Não, calma. Vamos logo, meu filho. Se for, venha logo. E aí? Eu não vou fazer isso que eu sou greve, viu? Tu escova esses dentes hoje? Se for ver cinco, eu vou ver porque eu saber que ia te beijar hoje. Oh! Já acordou? Já acordou sabendo? Então, o selinho é um beijão? E aí? Eu faço o quê? Bota aqui uma enquete. Me beija o selinho, não. Me beija o selinho. Pronto, agora eu vou ter pena, né, dela. E vou mandar ele dar um selinho só. Vamos, meu filho. Arrocha? Espera aí. Bora. Selinho é a vomitar. Controle, velho. Você queria estar no lugar do cara, velho. Você não vê assim, meu irmão. Fique de boa na sua, velho. Oxe. Fique de boa na sua. Minha, 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 minha. É o quê? Minha, não tem paradeiro. Verdade é o desafio. Desafio, que eu sou um pau quebrado. É o desafio, você não dá um selinho nela aí, ó. Se fudeu. Isso não é desafio, não. É um sonho. É um sonho, né? Eu sei que você já tava com vontade. Mas é só um selinho ou um beijão? O que você quer? Tem que falar. Selinho, esse meu beijão não rola, tá? Eita, você viu que ela que queria, né? Ela tá com ela, né? É, tapa na cara. Cala e gago. Eu, eu ou a Kali? A Kali. Kali. O gato pergunta por... Verdade é o desafio, Kali. Desafio. Aí o gato já tá de maldade, hein? Até eu entender. O gato já tá de maldade. Pra quem não entendeu, ele falou pra te pular na piscina, do jeito que tu tá aí. Ai! Dia da mãe. Pelo menos não mandou tirar a roupa, né? Ai! Gagabu, gagabu! Porra, cara. Agora é pra você ir lá e mandar pular de biquíni, véi. Todo mundo aqui querendo ver. Você quer ver? Oxê, tu tá viajando, véi. Porra, que vacilação, véi. Vai, gavião. Não, ele vai até volta ainda. Eu pergunto se a água tava molhada. Eu pergunto para a Vitor, é isso? Eita! Verdade ou desafio? Verdade. É verdade que você já dormiu com duas mulheres? Não, mas é verdade. Não, não é verdade. A verdade é que eu já dormi com cinco. Agora duas é pouca, né? Ô, mô, é pra falar a verdade, né? Pode admitir, é verdade. É verdade, hein? Duas negra é pouca demais pra eu aqui. Sua mãe, sua tia, sua avó, sua irmã. E sua prima. E tudo, eu trabalho com cinco. Não, não é desmerecendo desacreditar, não. É porque ela é dançarino, né? Porra, tá doido, hein? Vitor, senão. Você é apaixonado. Pede, mãe. Vem, ia pro cabisbaixo? Cabisbaixo. Verdade desafio. Verdade desafio, Zé, Zé. Adianta, Jão. Tô me divertindo, né? É verdade, velho. É verdade que você escapou de seis tiros. Eita. É verdade, velho. Conta a história, conta a história agora. Foi um bagulho cabuloso. Fui pegar um bagulho na casa do cara, velho. Tá ligado, não? Quem foi desse bicho? Tá manga na cara do cara. Tá tendo convulsão, hein? Ele tá tendo convulsão. Tá viajando, velho. Assim é rindo da cara. É, vou até dar nele, meu irmão. Esse bicho aí é de ser comentário. Vou contar não, mas é verdade mesmo. Vou contar não. Cismei da cara desse bicho, velho. Diz aí que tu descobriu sua Matrix. Ai, ai, para, velho. Vai, roda, roda. Fica rindo do cara, não, boy. Ele ia contar a história lá. Tropano, o cabisbaixo não ficou legal. Diz que não tá legal para participar. Ficou nervoso que o menino tava rindo da cara dele. E se você quer ver a continuação desse vídeo, lá vamos tentar acalmar o cabisbaixo ali. E... Isso, bora, doidão. Vou pegar você, vou ver. Você fica com o maricá com o caba. Não, calma, pô. Tá ligando de novo aqui, velho. Olha lá, vai. Tá na frente dele. Pega o chapéu desse aqui. Pega o chapéu desse aqui. Vai. Tá nele, mordinho. Vai. Não me mata na porra. Eu vou fazer.